Opa, boa noite pessoal. Faz uma live. Eu tô aqui com a mesa posta aqui, que são minhas referências. Hoje nós vamos desenhar uma druida, tá? Que eu vou mostrar algumas referências que eu tô pegando na internet. A druida aqui é um tipo de personagem que é ligada à natureza, tem magias da natureza, tem contato com fadas, essas coisas assim, sabe? Controla as plantas, os animais. Eu vou falar um pouco sobre... Olha, essa referência tá show. Elas sempre usam tipo um cajado, que é um cajado... Como é que eu posso dizer? Um cajado que tem algo vivo nele, sabe? Isso aqui, apesar de eu não gostar muito do desenho da figura, ficou bem feita a composição em esse pássaro, né? Eles desenham... Muitos têm uns chifres, tá? Um cajado com alguma coisa viva, ou um chifre de galho, alguma coisa assim, sabe? Tá vendo? Meio luminescente, vagalume, fada, sei lá. Então tem umas druidas que elas são mais... Tipo uma criatura da natureza, e outras que são mais humanas... Normais, assim, que nem essa aqui, tá vendo? Então assim, eu tô só mostrando aqui quais são os meus... As minhas referências, que é a partir daqui que eu vou puxar, certo? Eu vou criar um personagem original, pegando algumas dessas referências e criando outras coisas, tá? Esse é o processo criativo que eu... Tá vendo? São várias referências, algumas bem diferentes das outras. Eu vou selecionar alguns elementos que eu considero mais interessantes, tá? E aí eu vou... Tascar ali o desenho. E vou criar um personagem também. Isso aqui só pra eu mostrar, tá? São as páginas... Algumas páginas de... De um HQ, que é a Dinâmica Orgânica, que eu vou lançar esse ano ainda também. Tô trabalhando nisso durante uma parte da tarde. Então vamos lá. Noite, já deu oito horas certinho. Deixa eu colocar aqui... O... Colocar aqui a câmera... Câmera, entre aspas, né? É a câmera, celular, não deixa de ser, né? Bem posicionada aqui. Pra gente começar o nosso desenho, tá? Eu gosto de colocar bem perto pra poder... É... Ver bem os detalhes, tá? Apesar do que isso... Vai fazer com que... Deixa eu botar um pouco mais pra cima. Ué. Colocar um pouco mais pra cima. Ajeitar um pouquinho aqui. Então hoje eu não... Não parei pra fazer muita preparação não, tá? Eu vou desenhar meio que... Na marra aqui, meio de supetão, tá? Porque... Não tive muito tempo de fazer pesquisa de referência, nem fazer esboço com antecedência, não. Nem sempre... Nem sempre... É... A gente tem esse luxo, né? De ter esse tempo. Inclusive, eu já pensei já, cara, em fazer um... Dar um tempo dessas lives, bicho. Porque elas estão consumindo muito o meu tempo. Que não é só o tempo de fazer a live. Além do tempo de fazer a live, você tem o tempo de... De pré-live e o tempo de pós-live, vamos dizer assim. Sabe? Aí você tem que divulgar e tem todo o processo. E tem outros tipos de vídeos que eu quero fazer também, enfim. Então provavelmente essa aqui vai ser uma das últimas lives. Se não a última que eu vou fazer nessa sequência aqui, tá? Deixa eu ver se eu giro um pouco mais pra cá. Pra ficar mais... Mais tranquilo. Mais pertinho aqui da parte de baixo. Alguma coisa que não tá me agradando nessa... Paciência, tá, pessoal? Só um instantinho. Já, já, eu resolvo isso. Bom, acho que vai ficar assim mesmo. Eu não sei se é porque tá ficando... Meio fora de prumo a parada aqui, sabe? Do celular. Ciência. A ciência é uma das minhas qualidades principais. Eu peço pra vocês terem um pouco comigo também, tá? Porque são muitas lives, uma atrás da outra. E aí fica meio... Fica muito corrido, sabe? Muita coisa pra fazer. Aí, esses desenhos todos, depois eu quero finalizar. Não vai dar pra finalizar na... No Nankin. Mas eu vou finalizar tudo na aquarela. Pra poder... Colocar no livro. Então, vamos lá. Sem mais delongas. São 8h05. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que já chegou aqui. Deixa eu abrir aqui o meu próprio YouTube. Pra eu poder ver... Pra eu poder ver os comentários. Só um instante. O YouTube, ele poderia ser um pouco melhor em notificação, sabe, cara? Nem sempre ele notifica muito bem. Deixa eu colocar isso mais um pouquinho. Fica meio em cima, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje nós vamos desenhar... Boa noite, pessoal. Deise! Aê! Boa noite. Felipe, boa noite. Tão assistindo, né? Beleza. Hoje nós vamos fazer... Um abraço aí, Deise. Um abraço pro Lucas. Pra Ben também. Hoje nós vamos fazer... Uma personagem que é a famosa Druida. Druida é, na verdade, um personagem que pouca gente gosta de jogar. Raramente eu vejo as pessoas jogando Druida nos jogos de RPG, tá? É um tipo de personagem também meio raro de aparecer. Nos filmes também. E nos jogos. Geralmente é caçador, cavaleiro, ladrão até. Uma Druida é um negócio um pouco mais, sabe? Um pouco mais obscuro. Mas, pra mim, Andras é um tipo de personagem muito interessante, porque ela diz respeito a... Um personagem que tem uma ligação mais forte com a natureza, que tem uma magia, um tipo de magia que é mais primitiva, sabe? Como se fosse uma magia natural, mas ligada menos intelectualizada e mais intuitiva, sabe? Mais ligada, assim, realmente à raiz das coisas de magia mais pura, sabe? Então, eu ia fazer ela de costas. Porque uma Druida, ela é... Que tipo de roupa ela vai usar, né, cara? Na verdade, ela... Ela ou ele não deveria usar muita roupa, não, tá? Porque se você vive realmente na natureza, você não vai ter muita sofisticação no vestir, né? No caso, só um manto ou uma coisa assim, sabe? Então, eu vou fazer uma personagem meio que ao natural aqui, tá? Vamos ver como é que isso se desenvolve. Essa foi a minha ideia inicial, o que eu estava pensando, sabe? Mas, a princípio, uma personagem... Não necessariamente nua, tá? Mas que ela tivesse uma pouca sofisticação em relação ao uniforme dela, tá? Muito bem. É, tá saindo rápido. Que bom. Bom sinal. Bom sinal. É, porque toda personagem, todo personagem, eu estou desenhando muito de frente, assim, de frente, como se estivesse posando, sabe? Aí... Vou fazer diferente hoje, certo? Vou fazer diferente. Fazer ela meio que fazendo crescer as árvores ou as plantas ao redor. Não sei se eu desenho um animal aqui. Nossa, não sei nem que animal eu desenharia aqui, desse tamanho. Tinha que ser tipo um lobo, né, cara? Deixa eu ver. Mas aí o lobo seria diferente. Teria que estar sentado. É, vamos ver. Chegou o Naruto. Mike, boa noite. Ando muito desmotivado. Ó, meu cara, pose complexa é realmente... O si mesmo é complexo de fazer, tá? Então, o que você tem que fazer é desencanar, porque o desenho, ele não melhora de uma hora pra outra. Não melhora. Nem, nem... Tem coisas que você até evolui mais ou menos rápido. Mas tem outras que realmente demoram, sabe? Então, assim, não adianta... Tá dando pra ver direitinho aí, né, pessoal? Não adianta ficar muito ansioso com essa questão, tá? Você vai fazendo o seu melhor, com o tempo vai evoluindo. Não tem nenhum problema com isso, sabe, cara? Tem que ter paciência. Então, eu vou desenhar aqui uma... Uma planta, alguma coisa assim. E aqui um animal. Não sei se é um animal de chifre. Ou se eu faço um... Meio grifo, meio dragão, meio animal esquisitão. Fazer um animal esquisitão, porque é mais fácil de inventar, tá certo? Então, hoje eu tava nessa intenção de desenhar... Uma pose bem... Meio sensual, tá? Por causa do... Vou dar uma variada, sabe? Semana passada eu desenhei muito... Personagem masculino, aquela coisa, sabe? Testosterona. Muito macho, muita macheza. Aí eu já quero fazer um lance mais... Suave, mais delicado, mais feminino. Porque assim a gente vai equilibrando... As coisas. Então, os bolsos, basicamente, tá esse. Deixa eu ver a roupa... Que eu vou colocar nela. Sim, eu vou colocar a roupa. Ou não. Vou ter que colocar, né? Alguma coisa, né? Assim já é demais, né? Ela vai ter que ter um visual no cabelo. Bom, vamos apagar aqui. Esboço nível 1 já foi. Agora a gente vai começar... O esboço de nível 2. Fazer o desenho mais direitinho aqui, certo? Então, por mais que eu goste de estar... Desenhando aqui nas lives... Eu estou precisando dar uma carreira nessa minha HQ, cara. Desenhando com a orgânica. E aí, quando eu preciso fazer a live... Termina quebrando o... O ritmo de trabalho, sabe? Apesar da live ser uma hora, uma hora e meia... Eu tenho que parar meia hora antes. Porque eu tenho que ver as referências. Ver como é que eu vou fazer. E tal... E aí, sabe? Aí depois que eu termino, eu já estou meio cansado. Aí eu vou comer alguma coisa. E aí, quando você soma... Aí eu tenho que divulgar. Divulgar depois. E aí, quando soma... Fazer capa de vídeo depois e tal. Escanear. E aí, quando você soma, cara. Você vê quanto você está depositando energia nisso, sabe? Então, assim... Eu vou dar continuidade ao projeto do RPG. Mas... Um pouco mais devagar. Eu vou pegar esses desenhos. Eu vou finalizar. Vou fazer uns vídeos... Uns... Uns timelapses também. Dessas lives. E vou continuar, pelo menos toda semana, fazendo uma live. Para estar sempre aí, marcando presença. Beleza? Então, vamos ver aqui esse corpo dela aqui. Ela pode ter um pouco mais de músculo, eu acho. Um pouco mais de volume. Vamos ver, para não ficar muito exagerado, né, cara? É druida, não é dru... Druna, não. Druida. Vamos ver aqui. É. Interessante. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que eu resolvo. Isso é mais rápido do que eu pensava. Porque, assim, a questão do design da roupa dela, na verdade, não é um problema aqui. Tem druidas com roupa muito complexa, cara. Tipo, ah... Tem dois tipos de druidas, né, que eu vi aí nas referências. São esses druidas que são meio que uma criatura mágica, meio uma fada, são meio planta também. Ou tem uma roupa de planta, enfim. Ou com uma roupa que parece planta, que é realmente folhas. Mas eu acho que aí já é demais, né, cara? Então, uma coisa é você dizer, ah, realmente uma fada, ou uma ninfa, ou alguém que é realmente um espírito, uma criatura da natureza. Outra coisa é um ser humano que é um druida, ou uma druida. Druida, na verdade, olha, o Dungeons & Dragons é um negócio todo troncho, tá? Com todo respeito. Porque o monge não usa arma, o clérigo não usa espada. Ai, meu Deus. Não tem muita... Tem coisas que não tem referências, que eles não... Que não tem muita lógica, assim, sabe? Mas... E os druidas, cara? Porque se você for ver, druida era... Era uma espécie de sacerdote primitivo ali da Galha, da Inglaterra, sabe? Da Galha e da... Da Inglaterra também. Certo? Me corrija se eu tiver errado, tá? Mas, assim, o druida, ele... É basicamente um cara com a toga branca, né? Ele não tem essa... Essa sofisticação toda. Então, ela é como um sacerdote primitivo, pagão, né? Um tipo de sacerdote. O Asterix sabe muito bem, né? Que o... Panoramix, se não me engano... É um druida. Aquele ali é mais ou menos o retrato de um druida histórico, né? Mas em Dungeons & Dragons é diferente. Deixa eu ver como é que eu vou resolver. Não sei se eu faço uma orelha de elfa. Não sei se eu boto esse rosto mais pro lado, cara. E se eu botar essa cabeça mais de lado, eu posso fazer quase de perfil aqui, ó. Talvez assim fique mais interessante. Esse é um ângulo difícil, viu, velho? De desenhar a cabeça. Tem gente que pega uma foto... E corre pro abraço, né? Eu, como sou old school, gosto de desenhar tudo na raça. Às vezes, eu acho que eu deveria usar fotos, sabe? Pra poder... Tipo, nesse caso aqui, sabe? Poderia até aumentar a qualidade do meu trabalho, se eu usasse foto. Mas eu tenho um certo turismo, sabe, cara? Prefiro desenhar meio mal feito do que desenhar bem feito copiando uma foto. Nada contra, tá? Grandes artistas usam foto. O próprio Norman Rockwell, né? O próprio Alex Ross e o Amilo Manara também, sabe? Mas... Vou deixar como tá. Talvez eu use foto mais pra frente. Mas eu quero usar de uma forma que não... que não seja aquela coisa perceptível, sabe? Que não pareça que é uma foto. Meu irmão, esse rosto tá meio complicado. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o cabelo. Talvez... o cabelo ajude. Chifre. Chifrezinho, eu acho que também não faz mal, não. Chifre de galho, né? Porque o druida de D&D, ele meio que é uma coisa... Ele tem um ritual de iniciação, onde... Eu, sinceramente, eu não gosto muito, não. Acho meio... Meio inventado. Claro que é inventado, mas assim, talvez... Puxar um pouquinho mais, cara. Às vezes, um pouco menos é mais. Isso também tem a ver com o nível de fantasia da história. Quando você faz uma coisa high fantasy, ou seja, com alto nível de fantasia, aí as coisas, elas são um pouco... O mundo, ele é um pouco mais maleável, assim, sabe? Meio que tudo é possível, porque tem muita magia no mundo, sabe? Mas quando você faz algo low fantasy, ou seja, uma fantasia, uma baixa fantasia, uma fantasia onde é um pouco realista, certas coisas, elas... São meio absurdas, assim, sabe? Fica tão legal. Então, eu classifico o meu universo como... Low fantasy. Apesar de ter magia no mundo, bastante magia, ela é muito rara, sabe? Agora o rosto ficou bom. Gostei. Esse chifrinho deu um... Deu um tom. Digamos que ela é uma druida iniciante. Ela é quase, quase, quase uma criança. Certo? Ok. Marcos chegou, Wesley chegou, boa noite. É, tem o druida de Diablo 2, realmente. É, druidas tem essa característica. De metamorfose. Isso eu acho legal demais. Tanto de metamorfose, quanto de... Ó, fazer um cabelo cacheado, tá vendo? Olha, fazer um cabelo volumosozinho, assim. Vamos ver como é que fica. Por trás da orelha, claro, para não esconder a orelhinha de elfa dela. Tá vendo? Tá bonita, tá bonita. Deixa eu desenhar um pouquinho mais em cima. Para não correr o risco de eu estar desenhando e não estar aparecendo para vocês, tá? Olha aí, tá vendo? Meio que é uma franjinha. Uau! Uau! Ficou bonito. Bonita. Tá quase pronto, cara. Tô quase não tendo roupa nela, tá? Porque... Na natureza. Druida. Mas vamos ver se sai alguma coisa, tá? Druidas tem esse lance da metamorfose, né? Então, é... Então, os que viram lobisomem e tal... Os que viram urso... Viram animais... Viram não, né? Se transformam em animais... E... Transportam o espírito para dentro do animal... Isso tem até em... Game of Thrones, né? O pessoal chamava de Uerg... É um tipo de druida, aquilo ali, né? Um bruxo primitivo. Tem uma diferença entre druida e xamã. Porque xamã, cara... Ele é uma... Ele tem uma pegada meio... Sul-americana, sabe? Pré-colombiana e tal. Xamã, pajé... Entendeu? Então, muda um pouco a característica. O druida... É o equivalente a xamã, pajé... Do mundo antigo lá na Europa, tá? Então, como o D&D puxa basicamente da Europa... Né? Da tradição clássica medieval europeia... Então, é por aí. O seio dela não vai aparecer... Porque... O braço tá cobrindo aqui... O seio dela é tá... Ai... Só se fosse uma coisa... Fora do normal... E não vou fazer não... Se necessário, tá? E botar o braço dela pra trás... Pra aparecer o seio... Ou girar um pouco o tronco... Pra aparecer o seio... Mas não precisa... Certo? Não é... O objetivo do desenho... Não é a questão da sensualidade... Tá? É só uma coisa que faz parte do... Da característica dela... De ser uma coisa... É... Tá em contato com a natureza, né? De ter essa pureza... Pagã... Vamos dizer assim... De estar nesse... Nessa magia natural e tal... Beleza? Que o paganismo... Pelo menos... Certa parte dele... O paganismo é muito amplo, né? Tem várias tendências... Várias linhas... Mas parte do paganismo... É... Antipuritana... Né? Então ela tem... Ela considera a sexualidade... Algo natural... Algo... Saudável e tal... Não tem aquela visão... Judaico-cristã... De... De pecado... Sabe? Então... Tô puxando um pouco pra esse lado, tá? Pra ver o joelho dela aqui... Eu acho que nem precisa... Mas eu vou botar só pra não ficar aparecendo... Que a perna dela tá sumindo, tá? Vamos ver se eu faço... Pelo menos uma roupa de folha, né? Hum... Deixa eu ver aqui... Se eu colocar uma... Saia aqui... Tô com pena de cobrir... Deixa eu ver alguma coisa na perna dela aqui... Talvez eu faça o seguinte, cara... Eu vou fazer... Um tipo de... Negócio meio... Era venenoso, sabe? Uma vinha aqui pelo corpo dela... Sabe? E aqui eu vou desenhar umas folhas... Deixa eu ver que tipo de folha... Eu faria aqui... Uma folha clássica, normal... Assim, colada no corpo, né? É, e eu que ia fazer ela mais... Eu tava pensando em fazer ela mais humana, normal... Ela terminou saindo mais criatura meio fada, né? Não me faça desenhar fadas, cara... Se eu começar... Não paro mais... Vai ser desenho na pandemia... Fadas... Fadas de mil elementos diferentes... Vai ser melhor que sininho... Então... Melhor nem começar... Desenhar fadas... Mas é um tema que eu acho bem interessante também... Espíritos da natureza em geral... Digamos que essa seja uma... Planta... Uma folha... Que dê a ela alguma... Alguma força... Alguma vitalidade extra... Sabe? Alguma característica... Ou que traga alguma sabedoria... Alguma conexão... Com a terra... Digamos que faz parte de um ritual... Ou coisa assim... Olha aí... Ficou muita cara... É... Vamos fugir um pouco do padrão, né? Bicho... Às vezes o padrão... Ele... Ajuda... Às vezes ele atrapalha... Sabe? Eu acho que nesse caso... Tá saindo bem legal... Eu não vou botar mais... No bumbum dela não... Senão vai... Prejudicar... A silhueta dela... Entendeu? Então o que eu posso fazer... É umas... Umas frutinhas... Saindo do cabelo dela aqui... Sabe? Uns galinhos... Com as frutinhas... Vivas... Tipo umas amoras... Alguma coisa assim... Sabe? E talvez eu possa incorporar isso aqui... Fazer parte da... Dessa vegetação... Que tá cobrindo o corpo dela... Uau... Ficou bonita... Fashion... Eu gosto muito de design... De roupa, né cara? Fashion... Todo artista... Todo ilustrador... Não necessariamente todo artista, tá? Mas todo ilustrador... Concept art... Todo... Todo quadrinista também... Ele tem que ser meio... Meio fashionista assim... Tem que ser meio... Manjar de... Design de roupas... De moda, sabe? Tem que dar uma estudada nisso... Eu vou ajeitar aqui a mão dela... Tentar fazer uma mão decente aqui... Certo? Pra não ficar um garracho... É claro que ela tá... Eminentemente vegetal aqui... Mas... Pode ter uma característica animal também... Né? Você joga RPG de dados? Jogo sim, cara... Jogo sim... Eu começo a estudar... Da... Marcos... Marcos, cara... Me manda um... Manda uns desenhos teus aí... Pra mim pelo zap, cara... Que aí eu falo com mais... Eu posso falar com mais calma... Eu não sei se eu faço umas garras nela... Porque druida tem essa pegada animal também, né? Então... Como tem metamorfose no meio... E... Enfim... Deixa eu botar uma garra... Pra ficar também um pouco... Um pouco mais ameaçadora... Né? Tem um... Tem uma pontinha de coisa ameaçadora... Esse chifre... Ele já... Ele já puxa um pouco, né? Porque ele é meio bizarro assim... Ele não é... Tão idílico... Ele é meio perturbador... Meio bizarro, sabe? Eu posso botar... Um tipo de... Um desenho no rosto dela... Que puxe pra isso também... Sabe? Uma marca... Uma pintura... Tá vendo? Pra ela não ficar tão... Tão... Simplesmente delicada... Né? Pra dar alguma coisa meio agressiva nela... Que aí fica aquela... Fica mais atraente ainda, né? Quando você bota alguma coisa ameaçadora... Aí fica aquela coisa, né? Ameaçadora atraente... Isso é interessante também... O pessoal usa muito isso quando vai desenhar... Vampira... Vampira... Né? Mistura esse negócio do atraente com o negócio ameaçador... Então... Eu acho que a próxima personagem que eu vou desenhar... Vai ser uma... Uma vampira... Ou uma sucubus... Que é um tipo de espírito... Certo? Mas aí... A vampira não necessariamente... Mas a sucubus... Ela precisa realmente ter uma... Uma característica sensual muito forte... É a característica principal dela, tá? Então... Você nunca pode chegar e dizer assim... Ah... O cara tá sexualizando a sucubus... Poxa... É a função principal dela... É essa... A característica principal dela é essa... Né? Não... Eu discordo de você citar todas as personagens... O tempo todo sensuais... Eu acho que isso... Quebra um pouco a... É... O sentido das coisas, sabe? Vou colocar um volumezinho aqui... Para não parecer... É... Muito um adesivo... Uma tatuagem... Um volumezinho... Oh, yeah... Que legal, cara... Tô feliz... Muito bem... Foi até rápido, eu acho... 40 minutos mais ou menos... Vamos fazer aqui a... Essa criatura meio genérica... Meio... Uma criatura meio mítica... Meio... Sabe? Meio dragão... Meio águia... Meio... Meio gorgonzola... Meio exoesqueleto... Meio beluda... É... É... É, eu acho que é isso... Meio chifre, meio... Olha, eu não vou esquentar muito a cabeça com essa criatura, não, certo? Não vou, não estou... Não estou com cabeça para isso. Ficou legalzinho. Tá, digamos que o bicho está sentado aqui, tá? Deixa eu, pelo menos, ajeitar esse chifre, né? Esse chifre está meio esquisito, meio antena. O bicho também não tem orelha, né? Vou fazer um orifício aqui. Só um pouquinho de boa vontade para modelar isso aqui. Beleza. A árvore vai ser mais fácil, né? Porque a árvore, afinal de contas... Depende da árvore, mas geralmente ela... Fica paradinha no canto dela. E não é tão difícil assim de criar um formato legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bom, basicamente a árvore, eu terminei ficando calado um tempo aqui, foi mal, porque eu tava lembrando do episódio que eu vi hoje, cara. O Better Call Soul, uma sériezinha legal, eu gosto muito de Breaking Bad, nunca pensei que eu ia gostar. Isso é um cara, um traficante de drogas, coisas sem graça, galera, a sexta, a sexta, a sexta, não tá, né? Vamos ver. Breaking Bad é uma aula de narrativa, cara. Show demais. Aqui, deixa eu ver o que eu faço. Não sei se eu boto umas folhinhas aqui. De leve. Sabe? Cara, isso aqui só vai da folha lá pra cima. Então eu não vou encasquetar muito, não. Uau, o desenho basicamente tá pronto, tá? Eu vou adicionar agora um pouco de sombra. Podia ser uma névoa aqui, né, cara? Tipo uma névoa, tá? Da floresta. Como se ela estivesse saindo da floresta. E olhando aqui uma paisagem que se descortir na frente. A verdade não dá pra desenhar muito a paisagem aqui não, porque o espaço tá ruim. Então... Digamos que ela se despede do seu companheiro que esteve os últimos... 20 anos com ela. Ela é uma elfa. Tem... 200 anos de idade. É como ela tá completando o... Eu não sei se fala assim, tá? Mas como ela tá completando o duzentésimo aniversário dela. Então chegou a hora de ela partir em peregrinação. Então ela precisa se despedir de sua... De seus amigos. E aqui ela vai deixar... A borda da floresta. E ela vai se aproximar de... Da estrada que fica... Um pouco distante. Agora ela sabe que não pode ir assim nua, né? O que acontece é que ela... Tá meio que... Aproveitando os últimos momentos de liberdade dela. Claro que o amigo dela tá carregando... O... Bob... Bob... Ai... O... Tá carregando aqui o... A mochilinha dela, tá? A bagagenzinha dela. Ela sabe muito bem que... Na verdade o que tem aqui é só uma muda de roupa. Algumas moedas de ouro e... Coisa assim. Mas vai ser o bastante pra que ela possa... Chegar até a vila mais próxima... E começar a oferecer os seus serviços como... Aventureira. Sabe? É basicamente com esse tipo de... De ação como mercenária, vamos dizer assim... Que ela precisa... Colocar em prática todos os ensinamentos... Que ela teve. Será que isso vai ficar legal, cara? Essa sombra aqui? Agora já foi, né? Mas ela deve ter cuidado pra sempre... É... Lutar pela justiça, né? Escolher... Ajudar os humanos... Em suas batalhas contra... Contra os orques e contra... Outras criaturas que traíram... A aliança... Das raças primitivas... Aliança da qual elfos, homens, anões e gnomos... Fazem parte. O hobbit nem conta... O hobbit é como se nem existisse... Porque é tão insignificante... Que nem entra na... Quando eles vão criar as leis e as regras, sabe? É um povinho tão fraco que a galera nem conta... Tá? Hum... Eu não sei... Aqui tá dando certo volume... Mas... Como ela tá sem roupa, mano... Esse volume fica mais difícil de desenhar, sabe? Não sei... Que ela tivesse realmente uma pele mais escura... Sabe? Mas eu tô querendo pelo menos ressaltar um pouco... Algumas formas do corpo dela... Pra não ficar tão plano, sabe? Não ficar tão plain... Mesmo que de leve... Sabe? Então... Marco... Marco... Apelido de... Macralcowoc... Que é o nome verdadeiro dessa criatura... É um dos guardiões da floresta... Que habita... Junto com... A tribo de elfos... Na... Na floresta proibida... De citar... Então... Ele... Sempre acompanhou... E sempre ajudou... Nos momentos difíceis... Mas agora tá na hora dos dois se separarem... É claro que ela tem uma... Uma ligação especial com ele... Mas ela nunca vai crescer de verdade... Se aprender a... A se virar sozinha, sabe? Sem os avisos dele... Sem a ajuda que ele dava... Então... Agora ela vai ter que... Provar que... Pode se livrar dos perigos sozinha... Então... Pra isso... Ela vai até... Uma vila chamada... Vila do Sapo... Que fica na beira da floresta vermelha... Essa vila tem uma... Um acordo com... Com os elfos da floresta... De... Hospitalidade... Hospitalidade recíproca... Então... Tanto alguns humanos que se perdem na floresta... Eles têm a proteção dos elfos... Né? De bestas e de outros animais... De criaturas... De criaturas... Hostis... Como orcs... Goblins... Trolls... Quanto os elfos têm... Hospitalidade... Quando visitam a vila... Seja na época do festival... Que é celebrado a união entre humanos e elfos... Festival da colheita... Onde geralmente são celebrados também... Alguns casamentos entre humanos e elfos... Então essa é uma das poucas regiões... Que... É uma das poucas tribos élficas... Que tem essa tolerância... Em relação a esse... A esse relacionamento... Sabe? De humanos com elfos... Por isso que... Tem muito meio elfo... Lá na vila do sapo... Sabe? Tem alguns casais elfos... Alguns casais mistos... Assim... Mestiços... Tá? E... Os elfos... Eles têm... Cristais também... Cristais e algumas... Alguns minérios... E algumas ervas especiais... Que só nascem mais profundamente... Só são encontrados mais profundamente na Floresta Vermelha... Então depois de um certo limite... É... Já não é mais seguro, tá? Depois de uma certa fronteira... Que tem ali uma... Um marco... É... Dali por diante... É você e a sorte, tá? Você não vai ter proteção de elfos, não... Então tem alguns patrulheiros... Que eles fazem... Ronam por ali, tá? Porque é um território onde tem... Algumas arpias... E onde tem algumas tribos de elfos rebeldes também... São ladrões assassinos... E essas tribos... Elas são... Como é que eu vou dizer... Elas são muito... Perigosas mesmo, né? Impiedosas e tal... Elas realmente não toleram interferência externa... Tá? Então aí... Os elfos deixam eles em paz... E os humanos... Não... Não... Ousam chegar perto... Certo? Dessa... Tribo de elfos mais... Hardcore... Tá? Que é justamente de onde ela veio... Deixa eu ver... Ajeitar aqui essa sombra... Vou botar um pouco mais... Aos poucos eu vou perdendo a timidez, ok? Colocando mais sombra aqui... Só não posso colocar muito... Realmente aqui... Senão vai desfazer... Digamos que o cabelo esteja projetando essa sombra também... Então... Vou deixar assim mesmo, tá? Eu já fui longe demais nessas sombras, cara... Eu não sei se o cabelo dela eu deixo loiro... Ou se eu pinto de escuro... Eu acho que eu vou pintar de escuro... Tipo um ruivo bem escuro, sabe? Um vermelho forte, sim, escuro... Eu acho que vai dar um... Um peso... Legal aqui no desenho... Eu nunca gostei de elfo lourinho, não, cara... Apesar de eu achar bonito também... Mas os elfos eu geralmente... De escuro... Ou ruivo... Ou de cabelo preto mesmo... Ou então de castanho... Eu nunca fui muito chegado num... Num elfo exatamente loiro, não... Mas... Confesso que é legal também... Senhor dos Anéis é quase tudo loiro, né, cara? Tem uma parada genética aí... Não sei... Pelo menos nos filmes, né? Eu não lembro se no livro... Ele realmente descreve... Os elfos como sendo todos loiros... Deve ter essa informação no cilho... Também... Vamos ver, né? Cuidado pra não desenhar muito embaixo, Ponzo... Pessoal quer ver o desenho, Ponzo... Olha aí... Deixar as mechas mais claras... Pra poder dar o destaque... Olha aí... Rapaz... Agora, meu irmão... Interessante... É claro que se for realmente... Mais legal... Eu pinto de loiro depois... Quando for fazer a aquarela... Posso até fazer uns testes... Antes... Hum... Uau! Ficou legal... O que eu posso fazer também... Sabe o que é? É pintar essas... Essas folhas... Porque como elas são verdes... Tudo bem que poderia ser aquele verde clarinho, né? Mas também... Elas são mais escuras que o corpo dela, né? Como eu falei... A não ser que ela tenha... Corpo mais bronzeado... Ou mais escuro... Uma pele mais escura mesmo... Mais... Mais bronzeado... Ela tem a pele mais escura mesmo também... É uma possibilidade, tá? Hum... Agora tá tomando forma... Tá ficando... Tá destacando mais a forma das plantas... Tá vendo? Tá mais umas folhinhas aqui... Que desenho bonito, cara... Elegante... Eu gosto de sensualidade assim... Elegante... Sem... Uma coisa muito escrachada, sabe? Tá vendo? Legal... Bom... Nossa druida está... Tomando forma... Tomando forma não, né? Tomando já... Os retoques finais... Não sei se eu teria que fazer alguma coisa especial na mão dela... Eu acho que não... Vou fazer aqui uma sombrinha... Um destaque nesse chifre... E esse boneco aqui eu vou deixar assim mesmo... Esse... Guardião da floresta aqui... Ela parte em peregrinação... Ela parte em peregrinação... Para encontrar... Para encontrar... Para encontrar o... Ela parte em peregrinação... Ela precisa seguir... E disfarçar-se como... Uma das... Muitas... Elfas desgarradas que se tornam aventureiras... Assim... Ela vai poder se infiltrar no mundo dos homens... E vai poder descobrir... O paradeiro das... Das joias do abismo... Consigo... Ela traz... O cristal... Onde a alma do seu mestre está aprisionada... Com esse cristal ela vai poder... É... Guiar-se... Vai poder... Seguir um caminho... Para encontrar... Essas... Essas joias do abismo... Porque nessas joias estão... Os demônios... Antigos... Ela precisa... Trazer de volta... Para a floresta... Para um ritual secreto... E inominável... Ou alguma coisa assim... Quando eu vou jogar RPG... Eu sempre... É claro que quando a gente vai jogar... Quem cria a história é o narrador... Assim... Do que vai acontecer... Do que o personagem tem que fazer... Etc... E tal... Sabe? Mas... Eu gosto de já... Começar... Com o meu personagem... Indo atrás de alguma coisa... Como o personagem... Ele já tem alguma... Alguma direção própria... Sabe? Porque isso às vezes ajuda o mestre... A criar um gancho... Sabe? Para te inserir na história... Então... Não é algo que vai me desviar... Da narrativa principal... Mas... É uma coisa... É um começo... Já que tem... Do personagem... Dele se inserindo no... No universo... E aí fica mais fácil... Ele se encaixar... Na narrativa... Na história... Que o... O mestre planejou... Não é? Então... RPG... É criar uma... Uma história em conjunto... Criar uma narrativa em conjunto... É uma experiência muito interessante... Muito criativa, cara... Exercita muito a imaginação... Adoro RPG... Então... Tá aqui, cara... Tá mais distante... Tem uma estrada... E... Já... Porque dá para divisar... Essa estrada... É que... Tá na hora dela se despedir... Do amigo dela... De longa data... Então... Essa foi a nossa personagem... De hoje... A Druida... Só falta dar um nome... Para ela... Então... Como ela está... Na névoa... Vou dar o nome dela... De Mist... A Druida... A... Forma de névoa... É coisa de vampiro, né... Cara... Mas... Digamos que ela... Se camufla na névoa... Alguma coisa assim... Já que é um elemento da natureza, né... Também... Não tem nem onde escrever direito aqui, cara... Tá tão preenchidinho... Então vou colocar aqui... Mist... A Druida... A Druida... Ai... A Druida... E... Vou assinar aqui nesse cantinho também... Pedro Pons... 2020... Para não quebrar a composição aqui, tá... Vamos dar um close então... Na figura... Para a gente encerrar... E aí... Curtiram? Se você curtiu... Se inscreva no canal... Se ainda não for inscrito... Tá aqui o rosto dela... Nevoeira... É... Magia comum, né... Pois é... Não... Mas... Forma de névoa... Forma de névoa... É apelação, né... Cara... Usando sentidos animais... Exatamente... Tá aqui o companheiro dela... Mist... A Druida... A Druida... Muito bom... As frutinhas no cabelo dela... Ficou legal também... Valeu pessoal... A gente se vê na próxima... Se eu for fazer... Eu não vou continuar... Qualquer coisa... Eu... Mando recado... Mas hoje foi tão legal... Cara... Que... Provavelmente eu vou estar... Continuando essa semana ainda... Beleza... Valeu pessoal... Qualquer coisa... Bota aí nos comentários... E se inscreva no canal... Viu... Se você não for inscrito... Tô de olho em você... Valeu... Boa noite...